Continuando, vamos tirar mais fotos Olha, vi um que diz a mim Vou ali para captar ao vivo Estou dormindo Incrível Vai ser assim Ela fica-me na testa Isto só mete as caras mais bonitas O Lord knows we need it Olá Oi Alô, alô Uma coisa, a gente que me tem atendido na pluri Foda-se É que nós também falámos do azul Quando eu fui lá, por causa da máscara antes de ir contigo Falei do azul Ah, tinta azul não temos, só temos esta E eu fiquei a pensar Sim Eu fiquei a pensar Tipo, mas tu tens, tipo, há os corretores Que isso é corretor de cor Tipo, essa tinta é usada para corrigir cor Falei, mas tens os corretores de cor Mas ok, é porque não têm ou porque sei lá E... 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 E ela... Deu-me aquela... Tipo, de um médico disse que só tinha daquela E eu... Olha, sabe muito porque essa é caríssima Pois é... Não é 12 euros para mim, mas... E é um potinho, mas uma merda É ridículo Vamos ao médico Vamos ao teu carro Do you think that in new attitudes towards love and relationships Would it be fair to say we're getting away from the property concept of relationships? Of owning the other person I think... Yeah, we could be But... That's all very well intellectually But when you actually are in love with somebody you tend to be jealous And want to own them and possess them 100% Which I do Intellectually, before that, well I thought, right, you know, I mean Owning a person is rubbish But I love Yoko, I want to possess her completely I don't want to stifle her You know That's the danger Is that you want to possess them to death So much At last when the love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off you I love you baby I love you baby And if it's quite alright I need you baby So I don't hold it right I love you baby Trust in me when I say I love you baby I love you baby I don't know I'm caring for you I don't know I can't think so I want to make it I can't think so I love you man A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL